A pessoa que a gente vai receber hoje é jornalista, comentarista da Globo News, da CBN, cronista do Jornal Globo, podcaster com a sua filha, Bela Reis, no Angu de Grilo, que é imperdível, quem, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido, mas quem não ouviu, procure saber. E tem uma lista aqui, ela integra conselho deliberativo de algumas instituições, vou ler para não perder nenhuma. A Anistia Internacional do Brasil, Conselho Constitutivo de Uma Gota no Oceano, Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, Observatório de Favelas, Agência Lupa, Rede Liberdade, Instituto Eu Sou da Paz, Instituto Ibirapitanga, Perifa Connection e Museu do Amanhã. É uma das pessoas que eu mais admiro, uma mulher que a lucidez dela, a presença dela é indispensável no mundo. Sempre que acontece uma coisa muito forte no mundo cotidiano, da gente, de notícias, eu corro para ver o que a Flávia está pensando. É uma filha de Emanjá, torcedora da Beija-Flor, avó do Martin, nossa querida Flávia Oliveira, por favor. Lá atrás ela perguntou, veio gente? Eu falei, aguarde para você ver. Eu falei, veio alguém? Boa tarde, Flávia, que bom. Eu trouxe alguns dos livros. Boa tarde a todas, todos, todos. Eu trouxe alguns dos livros, estou com esse sacolão aqui porque eu trouxe um casaco, alguns dos livros. Sim. Meu celular, porque eu esqueço os nomes das coisas, então, se precisar fazer uma pesquisa rápida, dá tempo. Caneta e remédio de nariz. Então, falta nada, então. Uma alegria estar aqui, uma alegria estar com você. Queria, já de cara, te agradecer por essa apresentação tão generosa, tão amorosa. E, para mim, vir aqui é sempre uma emoção. E acho que a última vez que eu vim aqui, eu fiz uma mesa da Lê com Elza. Nesse palco aqui, onde a gente está sentadinho, e lá com ela nos fundos. Então, tem uma emoção, o retorno, depois desse ato enorme, doloroso, estar aqui de volta e lembrar de Elza, Deusa Soares. Uma salva de palmas para a Elza. Éterno. Mas eu que te agradeço muito. Eu sei da dificuldade da sua agenda, e você estar aqui é uma honra enorme para mim, para o Parque de Ideias. A gente queria muito. E essa conversa, a partir da literatura, porque é isso, as suas ideias, o seu pensamento, ele está tão presente no nosso cotidiano, é tão importante te ouvir. E a entrevista sua no Mano Brown também, que foi uma coisa muito surpreendente, porque a gente conheceu... Foi babado, viralizou no Mano Brown. Mas é porque a gente te conheceu também de um outro ponto de vista, que só reitera a nossa admiração por você, por sua história. Então, você estar aqui hoje, a gente começar a conversar também a partir de livros, é uma honra enorme. Obrigado mesmo por ter vindo. E aí eu queria começar dizendo o seguinte, a brincadeira aqui são dez livros, mas Flávia Oliveira falou, Márcio, eu não consegui parar em dez, eu estou em quinze, tudo bem? Eu tenho uma enorme dificuldade com o ranking, com listas, com escolhas. Eu não sei dizer... Eu tenho Vênus em gêmeos. Eu também tenho. Então, é difícil escolher. A gente tem leão, leão, Vênus em gêmeos, Vênus em gêmeos, nós dois. E eu falei, não sei dizer não para Flávia Oliveira, vamos de quinze livros, a gente vai no fluxo das águas e vai entendendo. E aí eu pensei de a gente começar por dois livros que você inaugura o gênero escolha aqui. Você foi a primeira pessoa a trazer uma fotobiografia e a primeira pessoa a trazer um dicionário para o ilustre leitor. Eu queria que você comece... Eu fiquei emocionada com isso, de ser a primeira a trazer um dicionário. A fotobiografia tem razões muito específicas, que têm relação com a minha história de mulher negra, suburbana, pobre. A Isabela, minha filha, fala que se tivesse cota na época que minha mãe entrou na universidade, ela seria por renda, por escola pública e por cor. Então, a minha origem é inequívoca, de uma família de baixa renda. E não faz tanto tempo esse livro, o Chico, a fotobiografia do Chico Buarque, Revela-te, que eu recebi. Ele é de 2019, talvez, 2020. E, quando eu comecei a folhear esse livro, a sequência de imagens de uma vida inteiramente documentada me marcou profundamente, me jogou lá para trás, falando que eu não tenho esses registros de memória. E acho que isso é uma coisa que atravessa muito famílias negras, famílias periféricas, suburbanas, da Zona Norte, faveladas, como a gente queira chamar, e, especialmente, os nossos mais velhos. O Chico é um homem que está prestes a completar 80 anos, com uma vida documentada em imagens, desde bebê, desde que nasceu. Eu não tenho essas imagens da minha mãe, que seria contemporânea. Se o Chico é de 43, 44, a minha mãe era de 35. E aí, esse livro, eu quis trazer para chamar a atenção para a relevância da imagem, dessa materialidade. No Mano Brown, eu falei de outra materialidade, dos túmulos, um papo meio mórbido, mas que é importante do ponto de vista de é assegurar, comprovar a sua existência. Sim. A existência das pessoas pretas no Brasil é posta em dúvida por falta de registros de memória, mas a possibilidade de memória é um debate de raça e de classe. Por isso, esse livro. É muito bom você trazer isso, porque eu, quando recebi, não me ocorreu. Eu falei, por que será que a Flávia escolheu uma fotobiografia? Aí eu achei a foto dele na passeata, logo depois da morte do assassinato Amarelo e do Anderson, e achei fotos dele no Movimento Direta Já, e eu fiquei lembrando de ter encontrado o Chico no aniversário dele, em 2021, protestando contra o governo, pedindo vacina, e pensei no lado político dele. Eu estive lá também, na Candelária. Naquela Candelária, estivemos todos lá. Mas eu, inocentemente, não acessei, porque acho que é importante chamar a atenção. Eu tenho uma coisa na formação, que cada vez mais eu penso na escola que eu estudei, e me dá uma certa vergonha. Quando eu li um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves, eu falei, meu Deus, mas como que tanta informação, porque você está falando de memória, por exemplo, ela perde o nome, ela perde a religião, ela é rebatizada, então nem direito é o nome. E isso me dá uma certa vergonha da educação, porque, teoricamente, estudei numa escola boa, renomada, etc., e esse tipo de reflexão que você traz, num primeiro livro, numa conversa, por isso que eu falo que é tão importante em te ouvir nesse letramento racial que chega para nós também, porque, senão, a gente não acessa essa questão da memória, só quem viveu e só quem pega e faz essa comparação é que acho que pode chamar a atenção para esse tipo de coisa. Eu acho que nos foi e nos é, felizmente, crescentemente, cada vez menos, mas nos foi sonegado muito da nossa história e muita da brutalidade a que o povo negro foi submetido. A gente, de fato, nos últimos anos, nas últimas duas décadas, podemos falar disso, a partir da conferência de Durban, que foi em 2001, e aí se aprofunda o debate sobre políticas de ação afirmativa, um debate mais franco e mais amplo, do ponto de vista do racismo, do enfrentamento ao racismo brasileiro, mas tem muitos episódios, tem muita história não contada. Aliás, Defeitos de Coro era um livro que poderia estar nessa lista, porque ele também é marcado por um romance, é uma ficção histórica reconstituída, que também é um pouco essa ideia que nos atravessa. Existiu ou não existiu, dado que não tem foto, dado que não tem documento, dado que tem um fragmento, essa figura existiu ou essa figura é um conjunto de memórias que encarnaram nessa figura, mas, na verdade, é a história de muitas mulheres. e as nossas histórias são muito assemelhadas. Isso que você citou, por exemplo, do Brown, do Mano a Mano, tem a ver com isso, tem a ver com algumas histórias, histórias de mulheres negras e de homens negros, no caso dele, dessas famílias serem quase monotonamente repetitivas. E aí eu escolhi esse, em particular, por conta do privilégio que é, no Brasil, se a gente pensar num octogenário, um privilégio branco da história desse Brasil. Eu tenho algumas fotos, a partir do meu início da vida adulta, que foi quando eu comprei minha primeira máquina fotográfica, já trabalhava, já tinha feito faculdade, e aí tinha aquela máquina de filme mesmo. E eu vejo muita gente da minha família, do meu círculo, falando assim, você não tem uma foto, tá, 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 do aniversário tal? Por quê? Porque isso não estava posto, porque era caro, fazer uma foto, ter uma foto. Então, você vai ter a foto do casamento, você vai ter, eventualmente, a foto da primeira comunhão, eu tenho uma foto da primeira comunhão da minha mãe, mas não tem uma foto de infância dela. E o Chico tem, então, não é um problema, é uma questão do Brasil. Chico, eu te amo. Não é sobre você. Não é pessoal, claro. Não é sobre você. Inclusive, você me chamou a atenção para um ponto superimportante, que é essa coerência, uma vida documentada e coerente, do ponto de vista artístico, político, familiar. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade da história documentada. Então, era isso que eu queria sublinhar. Chamar a atenção. E seu dicionário? Eu estava comentando com a Flávia aqui atrás que ela me devolveu um prazer enorme, porque a gente, com a internet, não sei isso, achei. E eu nunca mais peguei no dicionário. E, quando eu estava reunindo os livros da Flávia, eu falei, nossa, o dicionário, vou pegar. E aí fiquei uma hora, porque até você achar a palavra, você vai passando pelas outras e lendo, e vai gostando, e vai folheando e fazendo sorteio, adoro. E eu fiquei uma hora. Eu adorei, você me devolveu um prazer. Vou voltar a usar dicionário de papel e sua homenagem, vou dizer isso. E esse é uma graça, não é? É. Esse é uma graça. Esse eu disse sinônimos e antônimos. Eu uso muito dicionário. Eu tenho uma prateleira do lado do meu espaço de trabalho, no meu Saravá Estúdio, que vocês já conhecem. A partir da pandemia, todo mundo conhece um pouco do meu espaço de trabalhar em casa. Uma prateleira, da estante que fica do lado da bancada onde eu escrevo, ela tem vários dicionários. Dicionários, uais, dicionários de economia e negócios, dicionário orubá, dicionário de sonhos, que é uma herança que eu tenho da minha mãe. Tem vários. Mas eu quis trazer esse, porque eu sou uma operária da palavra. Eu vivo da palavra, seja escrevendo no jornal, seja falando no rádio, seja na TV com tempo cronometrado ou com espaço demarcado. Então, eu tenho uma certa obsessão pela precisão na escolha das palavras. E o dicionário me ajuda nisso. Não quero repetir palavra. Eu nem leio o que eu escrevo, porque eu vou sempre achar que tem alguma coisa. Não leio nem me assisto. Tenho várias questões com isso, que aí é para o divã, não é para cá, para a biblioteca. Mas eu adoro esse dicionário em particular, porque ele me ajuda. É um dicionário de sinônimos e antônimos. Ele me ajuda a escolher. E a riqueza da língua portuguesa também me fascina. Parte do fascínio que eu tenho por Maria Bethânia tem a ver... Você sabe, o Márcio dirigiu Fevereiros, um documentário maravilhoso. E depois teve um show da Bethânia dedicado a celebrar Fevereiros. Estou eu fazendo o seu comercial, mas é que é maravilhoso. Obrigado. O filme, enfim, o show, essa relação. E a Bethânia talvez seja a cantora que mais me evoca esse respeito à língua portuguesa. Eu lembro de falar assim, a Bethânia canta com crase. Na verdade, ela canta com crase. Eu percebo isso. E esse dicionário é um pouco o apoio, é meu amigo nessas horas. Entendi. Não é exatamente essa palavra que eu quero usar. Então, eu vou nele para achar um sinônimo, ou então eu quero falar que é o oposto de tal coisa. Às vezes, eu até escrevo, é o avesso de tal coisa, em vez de oposto. Ele já me ajuda nisso, oposto, avesso, e me ajuda a encontrar a ideia, a palavra precisa, no leque de possibilidades que a língua portuguesa nos oferece. O português é uma língua muito rica em termos de quantidade de palavras e de verbos que podem expressar determinadas ideias com muito rigor. Então, esse aí, eu indiquei esse, porque eu gosto muito dessa ideia de brincar com as palavras sinônimos e antônimos, mas eu uso o dicionarião, aquele que é quase um papel seda, de tão fininho, e uso o de verbos também, porque busco também os verbos, as conjugações, os tempos, e os verbos assemelhados. Então, eu sou louca por dicionário e achei que valia a pena. Adorei, porque virou recreio para mim, acho que foi um reencontro. Você falou de BT... E a Isabela debocha muito de mim com isso. É? Por quê? A única pessoa que eu sei que usa dicionário. Vamos levantar esse número de pessoas a partir de agora. O movimento... Fora Google. Estou brincando. Nada contra o Google, gente. Eu uso também. Você falou de Betânia, de poesia. Eu ia te propor de a gente seguir com Vinícius, que foi o poeta que você escolheu. Dentre os autores que você escolheu, tem alguns que também são poetas aqui, mas você escolheu especificamente Vinícius de Moraes, o Sonetos, também uma forma estruturada, descrita. É. Eu acho que se relaciona com isso. Com essa ideia da poesia e da forma rígida do soneto. Então, o Vinícius é uma leitura minha muito antiga. Outros poetas e outras poetas já foram adicionadas. Eu poderia ter falado da Flor Bela Espanca, que a gente lembrou quando a gente fez o Angu de ontem, que saiu hoje. E eu falei que viria aqui e a Isabela falou, a gente fez um Angu sobre os livros das nossas vidas. Eu falei, acho que não repeti nenhum. E acho mesmo. Aí o Márcio falou assim, o Gilberto Gil disse que é uma lista conjuntural. e tem a ver com isso, sim, com momentos de vida marcantes e com histórias que eu acho que valeriam a pena contar. E o Vinícius talvez tenha sido o meu primeiro contato arrebatador com a poesia e sob a forma rígida de um soneto, que eu acho incrível alguém ser capaz de compor um soneto. Dois tercetos, dois quartetos, como é a fórmula do soneto? Dois quartetos, dois tercetos. Dois quartetos, dois tercetos, com rima alternada. Eu acho assim, como é que você consegue construir essa estrutura tão rígida na forma e emocionar com o conteúdo? E acho que Vinícius foi o meu abraço à poesia. Aí eu escolhi o livro de sonetos. Você quer que eu leia o quê? Você escolhe. Eu sei que você trouxe o marcado. Eu trouxe o meu marcado, mas, como eu não consigo escolher, eu escolhi três. Claro que eu não vou ler três, mas por alguns motivos. Não vou ler os três, não, mas eu vou citar os três. Eu vou citar os três. Fique à vontade. O soneto, porque, além de ser com essa forma rígida, o cara conseguiu um livro inteiro de soneto. Eu tinha um mais velhinho, mas esse aqui é uma edição recente, que aí eu guardei. Eu tenho pena de jogar os meus livros velhos fora, mas eu também guardo os novos. Vira uma loucura. Esse aqui é soneto de contrição. Eu acho que ele não é tão conhecido como o outro. Eu te amo, Maria. Eu te amo tanto que o meu peito me dói como em doença. E quanto mais me seja a dor intensa, mais cresce na minha alma o teu encanto. Eu fui uma adolescente muito apaixonada. Bom, Leonina, ascendente em touro. Eu era muito apaixonada. E eu lia essas coisas e eu chorava, porque eu fui tão apaixonada quanto mal amada na adolescência. Isso também é uma história de adolescentes negras. A gente vira muitas vezes a melhor amiga. A Thais Araújo fala isso. A gente não entende por que a gente é tão melhor amiga de todo mundo, mas, na hora H, você dança. Então, eu me abraçava muito na poesia, lágrimas, deitada, sofrendo, sonhando em ser amada. Depois eu fui, gente. Não tenho nenhum recalque. Também já faço terapia há 15 anos. Passou. Mas a adolescência foi muito dura. E Vinícius me acompanhava nessas dores, como a Florbella Espanca também, que era uma alma de... Não, essa é a Cecília Meirelles. Como é a canção da Florbella Espanca, que o Fagner... Não faz assim, que eu posso até me apaixonar. Vamos procurar a Florbella Espanca, porque eu acho que não era essa, não. Daqui a pouco eu me lembro. Vamos voltar para o Vinícius. Cultura popular também traçamos, viu, gente? O outro, que também não vou ler todo, é o soneto de separação, que o Márcio até comentou. Esse aí a gente é capaz de falar de cor, porque todo mundo estudou. Eu acho que é um poema popular. Acho que as pessoas sabem falar esse poema. Um soneto popular. Isso é muito impressionante, gente. É um soneto popular. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se um drama. Entende por que eu leio o dicionário? Porque essas escolhas de palavras são o dicionário. Mas o que eu quero, eu acho, que ler todo é um poema zoeira do Vinícius. Um soneto zoeira, que eu acho absolutamente sensacional. E o final dele é uma expressão que eu uso muito. Então, entra na categoria marcante. Não comerei da alface a verde pétala. Não comerei da alface a verde pétala, nem da cenoura as hóstias desbotadas. Deixarei as pastagens às manadas, e a quem mais aprovér fazer dieta. Cajus hei de chupar, mangas e espadas, talvez pouco elegantes para um poeta. Mas peras e maçãs deixo-as ao esteta, que acredita no cromo das saladas. Não nasci ruminante como os bois, nem como os coelhos roedor. Nasci um nívaro, deem-me feijão com arroz, e um bife, e um queijo forte, e para ti, e eu morrerei feliz do coração de ter vivido sem comer em vão. Gente, isso é maravilhoso demais! Porque você subverte o tema do poema. Depois que você sofre tudo daqueles amores todos, do amor maior, do amor como um rio, da separação, da contrição, não comerei da alface a verde pétala. Tira a alface, me dá uma paratinha, um bom bife. Me dá uma cachaça, um bife, feijão com arroz. Então, acho maravilhoso a ideia de um livro de sonetos. E Vinícius me apresentou a essa possibilidade. Embora eu tenha arranhado poesias naquela adolescência tomada de lágrimas, mas ficou lá, ficou parada lá. Uma curiosidade, você guarda cadernos? Você tem cadernos dessas épocas, diários? Esse tipo de memorabilia? Não, eu tenho muita cartinha, dessas coisas de trocar carta com amiga, cartão, namorado, dedicatórias. Mas não tenho muito, não. Uma coisa que eu tenho, que eu esqueci de trazer, quando a gente chegar no livro, quando a gente chegar no livro, que é um livro que eu escolhi, eu vou falar, que aí é um traço já da minha maluquice mesmo. Mas, assim, não tenho muito, não, sabe? E é engraçado isso. Eu não tenho disciplina de escrever, de guardar. O Aida, no meu marido, tem uma parte da estante que é com rigorosamente tudo o que ele já escreveu na vida, de nota de coluna a reportagens, revistas. Eu não tenho nada, eu tenho as três coisas. Eu falo assim, se algum dia acharem que a minha biografia vale a pena, essa pessoa vai ter muito trabalho de investigar, porque eu não tenho essa disciplina de guardar. E é até contraditório para quem fala e preza tanto pela memória e pela materialidade da memória. E vamos passar para o nosso querido... Ah, vamos. Hoje é dia nacional das tradições africanas. De matrizes africanas e das nações de candomblé. Axé. 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 Primeiro ano que se comemora, não é? O Lula assinou a Sala e 5 de janeiro. Exatamente. Hoje é o Dia Internacional de Eliminação da Discriminação Racial. É uma data ONU, o 21 de março. Remete àquele massacre na África do Sul do Apartheid. E houve essa... Também foi no 21 de março, que, 20 anos atrás, foi criada a Secretaria de Promoção das Políticas de Igualdade Racial, que é o Embrião, a iniciativa inaugural que deu no Ministério da Igualdade Racial agora. E essa data incorporou a agenda de enfrentamento à intolerância religiosa. E essa é uma agenda importante, porque ainda ontem... Aí vou gastar um tempinho falando disso. Importante. Ainda ontem, o Ministério dos Direitos Humanos, a Defensoria Pública da União e o Museu da República assinaram um acordo de cooperação sobre os inquéritos policiais relacionados àquelas peças sagradas de terreiros de umbanda, candomblé, de religiões de matriz africana, sequestradas pela polícia no Rio de Janeiro entre, pasme, 1890 e 1946. Essas peças agora compõem o acervo Nosso Sagrado, em 2021, depois de muitos anos de uma campanha chamada Liberte o Nosso Sagrado. Você certamente participou dela, liderada em grande parte por Mãe Meninazinha de Oxum. E eu falo... Cito a Mãe Meninazinha, mas é um esforço de muita gente, do povo de santo, de vários babás, de várias reais, mas ela é a mais velha, é a que deu muita cara a essa campanha. E, depois de anos de campanha, os arquivos, as peças que estavam depositadas e abandonadas no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com o nome de Coleção Magia Negra, foi transportada para o Museu da República e rebatizada, e agora acho que formalmente, como acervo Nosso Sagrado. São peças lindíssimas, ainda não estão, mas estarão, daqui a um tempo, eu espero que o mais breve possível, em exposição. Peças e fragmentos. E, ontem, eles tomaram uma decisão que eu acho comovente e importantíssima no eixo de justiça e reparação. Claro que pegar de volta as peças e devolver a dignidade delas, através de uma pesquisa do que elas significam, de quem são aqueles assentamentos, tentar descobrir quais eram os terreiros, a partir, inclusive, de pesquisas de jornais. E é curioso como... Bom, vou chegar lá, nesse mito, num dos mitos. É curioso como matérias, reportagens de jornais acabam virando provas dessa perseguição do Estado às religiões de matriz africana. Objetivamente, o que eles querem descobrir, ao assinar esse acordo e investigar, inventariar os inquéritos policiais, é quais foram os crimes cometidos que justificam o sequestro dessas peças. Não havia crime, porque já havia liberdade religiosa ou não havia proibição. E, portanto, eles são evidências da perseguição do Estado, ou seja, crimes cometidos pelo Estado contra a liberdade religiosa. Então, é um eixo de verdade e reparação importante. Justiça, verdade e reparação. Que é essa busca da verdadeira história. Por que essas peças foram sequestradas pela polícia? E, hoje, a gente se pergunta isso. Por que a polícia matou determinados jovens naquela favela, naquele dia? Por que invadiu aquela casa e profanou aquele ambiente? Por que determinadas pessoas foram presas e estão sem julgamento, sem inquérito concluído? Por que crimes cometidos contra a população, crianças, mulheres, jovens negros não foram investigados? Esses inquéritos não andavam adiante, não andaram para frente. E aí significa que, mesmo as coisas que não andam, quando estão registradas, elas nos contam uma história. Nesse caso, uma história de desrespeito do Estado, porque a polícia é Estado, a liberdade religiosa, um fundamento constitucional. E, nos outros casos, o descaso com o nosso povo, com o nosso campo, não custa, então, já que falamos disso, perguntar quem mandou matar Marielle e Anderson e por quê. Vou perguntar uma coisa. Você falou de primeira comunhão... E não tem nada a ver com o livro Mitologia. Falei tudo isso? Não, mas é porque essa pergunta vem, ela atravessa a gente a qualquer momento sempre. E ela tem que ser refeita a qualquer momento que ela vier também, porque essa explicação tem que ser dada. Pois é, e a gente ainda está em março, e hoje é dia do enfrentamento à discriminação racial. Foi um feminicídio político contra uma mulher negra, uma vereadora no exercício do mandato. Tem várias camadas de representatividade, de importância dessa mulher e do Anderson, que foi morto porque estava conduzindo, que precisam ser respondidas em nome de uma democracia que a gente ainda tenta reconstruir ou salvar. Mas não foi nada disso que eu escolhi a Mitologia dos Orixás. Isso tudo... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de primeira comunhão. Quando você se aproximou? Já era uma coisa desde cedo, criança, ou você foi primeiro introduzido na religião católica e depois passou por uma religião de matriz africana? Não, tudo ao mesmo tempo agora, porque naquela época... Bom, eu cresci no subúrbio de Irajá, e não é que não houvesse intolerância e alguma, digamos assim, antipatia formal por religiões de matriz africana. Havia, não nesse grau, não nesse grau de atacar terreiro, quando eu cresci em Irajá. Tínhamos, por exemplo, festas de Cosme e Damião em terreiros em que pessoas de outras religiões, de religião alguma, frequentavam terreiro, e iam lá buscar doce. Tem um pouco desse amálgama de relações, de tradições religiosas ou de ritos religiosos que são transformados em tradições culturais. Cosme e Damião é um exemplo, Feijoada de São Jorge é outro, O Viste Branco no Réveillon, para quem não sabe, é Imanjá, gente. Sinto muito. A paz, não sei o quê, a paz de Imanjá, que fique claro. Então, foi tudo ao mesmo tempo. A minha mãe veio da Bahia, a Bahia já tinha essa tradição, inclusive muitos terreiros de candomblé tinham a tradição de conduzir as iaôs, as iniciadas, os iniciados, até uma igreja católica, quando saíam do recolhimento de fazer santo, das suas obrigações de iniciação. Eu fui agora para o dia de Imanjá, em Salvador, e visitei a Igreja do Bom Fim, e tinha lá um terreiro, uma Yalorixá com um ogã e uma iaô se apresentando ao senhor do Bom Fim, entrando na igreja. Então, uma tradição que ainda sobrevive. No Iléa Xaupó-Fonjá, a mãe Estela pôs fim a essa tradição, mas ela já existiu, inclusive, nessa nação da qual eu faço parte pelo meu pai, que é daqui do Rio. Desde que eu me entendo por gente, a minha mãe era de Umbanda. A gente frequentava a cada 15 dias, tinha aquela sessão que começava sábado de noite e ia até domingo de manhã. Eu lembro, inclusive, do meu pai acompanhar, porque a minha mãe era iaô, ela incorporava, então, o meu pai ficava comigo pequena. Eu tenho todas essas memórias. Mas essa mesma mulher me obrigou a fazer a primeira comunhão, e eu tive um período muito católico de ir à igreja todo domingo, à Missa das Dez, ser uma professorinha de catecismo, e indo na Macumba. Não tinha conta. Era tudo junto. Inclusive porque Umbanda tem muito essa correlação com os santos católicos. E, até hoje, eu tenho profunda devoção. Eu sou devota de Nossa Senhora, eu sou devota de São Pedro, sou louca em São Pedro, e sou apaixonada por São Jorge. Para começar, viajo e visito igrejas, acho o ritual católico belíssimo. Mas, mais tarde, eu fui escolhida pelo candomblé. Eu não sou de Umbanda, eu sou de candomblé. E a Manjá me escolheu, e você não diz não. Então, eu tenho respeito, devoção. Quando a minha filha ficou muito doente, aos 15 anos, 14, 15 anos de idade, eu me apeguei muito à Nossa Senhora pelo sentido de maternidade, por esse mito de maternidade. Essa semana, escrevi domingo sobre a Sagrada Família, que eu vejo uma beleza imensa na Sagrada Família. Espero não estar violando nenhum dogma, mas é que eu olho Nossa Senhora, São José e o Menino Jesus, e vejo uma mãe solo, e vejo um padrasto acolhedor, um pai adotivo, não biológico. E eu acho isso lindo, esse mistério. Reverencio São José também por isso, por esse homem, que eu acho que todo homem deveria ser, abraçar uma mulher e ser capaz de fugir com ela, de ir para o exílio com ela, para protegê-la, e é o seu filho, que não é dele, e ele sabe. Então, eu acho isso lindo, os mitos. E por isso eu trouxe os mitos e orubais, por questão de imensa beleza e profundo desconhecimento num país como o Brasil. E vejam, gente, aqui não é proselitismo religioso. Eu sou de candomblé, amo a minha religião, pratico, sigo, estudo, leio, converso, mas esse livro que eu estou indicando para vocês, ele é um livro sobre mitos, não é um livro sobre ritos, não é um livro sobre prática religiosa, é um livro sobre histórias filosóficas. Não são? São. Informam um pouco de poesia, são meio versos, mas que trazem saberes, sabedorias ancestrais que nos ensinam muita coisa. Assim como eu falei, por exemplo, do mito da Sagrada Família e o tanto que eles nos ensinam, esse livro do Prande, que tem gente que acha que ele é incompleto, ele é uma pesquisa de um antropólogo que entrevistou muita gente, reuniu várias dessas histórias, se propôs a catalogar, a documentar, a materializar essas histórias que passam na oralidade, de modo geral. mas ele tem mitos belíssimos que nos ensinam muito. E, por isso, eu quis indicar e indico muito a pessoas que querem entender de saberes africanos, de origem africana. Esse aqui é um corte, tem muitos outros. Eu acho que ele não pretendia esgotar, se a crítica que se faz é a ambição, mas eu não sei se ele tinha a ambição. O que ele conta é uma história de mitos, da criação do mundo, de mitos, de afeto, de cuidado, de rivalidade, de inveja, todos os sentimentos e situações que nos atravessam. Você gostou de um, eu gostei de outro. Não, vai no seu. O que a gente faz? Não, vai no seu, que você é a pessoa que tem que indicar. O que eu indiquei enquanto você procura aí foi porque eu estava ouvindo o Ongu de Grilo e a Flávia falando da Glória Maria e das filhas da Glória Maria, falando do papel da mãe, dos diversos configurações familiares em que a mãe, a família é formada, a mãe sozinha cuidando, a mãe com várias pessoas em torno, a aldeia cuidando de um filho. E aí você trouxe esse mito da Iemanjá cuidando de um mulu que tinha sido, que é filho de Nanã e foi abandonado por Nanã. Isso. E você falou, está vendo como isso já está no mito? Uma mãe e Iemanjá pegou o filho de outro para cuidar e para curar e olha a beleza de um mulu. E eu achei lindo você trazer esse ponto de vista, por isso que eu te sugeri. É toda uma beleza. É lindo. Não, e minha mãe é Manjá, pelo amor de Deus. Eu não vou dar as costas. Meu pai é o Baluaê, meu pai é o mulu, minha mãe é Manjá. Eu também pensei nisso, por isso que eu sugeri. Eu não posso dar as costas para esse mito, de jeito nenhum. E, na verdade, ele vai se relacionar com isso que a gente está falando, sobre arranjos familiares. Esse também é um traço, não só da minha cidadania, mas também meu objeto de pesquisa, de estudo, de escrita, a forma como desvirtuam o sentido de família, o conceito de família, como sequestram e tratam levianamente o significado de família. Eu sou filha única de uma mãe largada do marido, era assim que se falava nos anos 70, 80, que tenho uma relação familiar ampla, não biológica. A Ana Cristina é minha irmã, é minha irmã. Eu falei isso no Brau e repito aqui. Então, o Paulinho é meu sobrinho, as pessoas querem cobrar um parentesco. Cadê a certidão de nascimento? Cadê o DNA? Pode até ser que tenha, porque em Irajá tudo acontecia. Irajá é nossa maconda. Mas, até aqui, não foi descoberto. E eu sou fruto desse arranjo de relações comunitárias que se tornam parentescos. Os terreiros de Umbanda, de Candomblé, são relações religiosas e comunitárias que viram parentescos. A gente fala mãe de santo, pai de santo, irmão de santo, tio de santo, o que você quiser de santo. Então, é a recomposição de arranjos familiares, estruturas familiares, rompidas, fragmentadas, fraturadas pelo racismo do modelo colonial. E estava tudo nos mitos. Não é mãe só quem pariu. Quem pariu pode não ser mãe, pode não amar, ou não ter a capacidade de amar com essa intensidade. E outra mãe pode assumir os cuidados. E é sobre isso o mito que você escolheu. O Molu ganha as pérolas de Iemanjá. E é bonito. Eu reli, depois que você me mandou a mensagem. E ele é bonito por mais coisas, pelas várias camadas de cuidado. O Molu foi salvo por Iemanjá quando sua mãe, Nanã, ao vê-lo doente, coberto de chagas, puro lento, ele tinha varíola, o mito é esse, abandonou-o numa gruta perto da praia. Iemanjá recolheu o Molu e o lavou com a água do mar. O sal da água secou suas feridas. O Molu tornou-se um homem vigoroso, mas ainda carregava as cicatrizes, as marcas feias da varíola. Iemanjá confeccionou para ele uma roupa toda de ráfia. É a palha, não é? Vocês sabem que o Molu é o orixá que se veste de palha, você não vê o rosto, nem o corpo. Iemanjá confeccionou para ele uma roupa toda de ráfia e, com ela, ele escondia as marcas de suas doenças. Ele era um homem poderoso, andava pelas aldeias e por onde passava, deixava um rastro hora de cura, hora de saúde, hora de doença. É o orixá da cura? Mas continuava sendo um homem pobre. Iemanjá não se conformava com a pobreza do filho adotivo. E pensou, se eu der a ele, se eu dei a ele a cura, a saúde, não posso deixar que seja sempre um homem pobre. Ela ficou pensando nas suas várias riquezas e, quando foi ver suas joias, eu estou encurtando aqui, ela tinha algumas joias, mas ela se enfeitava mesmo, era com algas e se enfeitava com a água do mar, vestia-se de espuma. Ela se adornava com o reflexo de Oxu, a lua. Mas Iemanjá tinha uma grande riqueza e essa riqueza eram as pérolas. Iemanjá, muito contente com sua lembrança, chamou Omolu e lhe disse, de hoje em diante, és tu quem cuida das pérolas do mar, serás assim chamado de o senhor das pérolas. Por isso, as pérolas pertencem a Omolu. Por baixo de sua roupa de ráfia, enfeitando seu corpo marcado de chagas, Omolu ostenta colares e mais colares de pérolas. Belíssimos colares. Não é lindo isso? E tem muitas camadas. A camada do abandono da mãe original e o acolhimento de uma outra mãe não biológica. E as camadas de cuidado que essa mãe não biológica é capaz de emprestar a esse filho. Primeiro, a cura. Depois, o disfarce pela marcação, pela perseguição, pela estigmatização que as feridas representam. E, depois, pela prosperidade, pelo sustento, pela riqueza. Então, são muitas camadas de cuidado. E acho que as mulheres carregam essas atribuições. E, eventualmente, para filhos biológicos e, eventualmente, para não biológicos. Foi uma mãe que se ocupou de um filho durante a trajetória inteira. Não foi suficiente só curar a doença que ele tenha, transformá-lo num homem, vesti-lo, mas tinha que também transformar a ferida em pérolas. e a gente não dá pérola aos porcos. Não é isso que o ditado diz? A gente dá pérola às nossas riquezas. É lindo. Eu te agradeço muito por você ter lembrado, evocado esse mito. Mas vou falar o outro rapidinho. Vamos falar o de Oxagian, que você trouxe também. É um mito de Oxagian que eu gosto muito. E eu acho que tem... E é muito político. Já falei de família. Também no sentido político. Não deixou de ser uma definição política de família. Mas... A Jagunã instaura o reino da discórdia e promove o progresso. Oludomare dividiu com seus filhos orixás a difícil incumbência de governar o mundo. Oludomare é o que vocês podem chamar de Deus, o Deus maior. A Jagunã, que também pode ser chamado de Oxagian, também teve seu posto. Foi-lhe destinado o domínio do progresso. Mas, em vez do progresso, ele plantou o conflito, a discórdia e a revolução. Com ele, a humanidade conheceu de perto a revolução. Por vontade de A Jagunã, a Cisânia se fez entre homens e nações. Governando um grande território africano, ele guerreava sempre com seus vizinhos, os vizinhos protestavam pela agressividade. Já estou encurtando um pouco. Diante de tantos protestos, o ser supremo o chamou e repreendeu por seus exageros. Ele contestou dizendo que seu pai vivia confortavelmente, sempre sentado na mesma cômoda posição, não se dando conta do furor transformador que a discórdia de A Jagunã gerava na terra. Ele seguiu guerreando, fazendo do cotidiano dos povos um pandemônio. até que um dia Olofim tirou-lhe o reino e o baniu para um distante continente. No exílio, ele encontrou um povo que vivia em paz e isso o enlouqueceu. Rapidamente, criou discórdia entre aquelas tribos e a guerra se instalou no país. Tanta guerra fez que ela voltou a se espalhar mundo afora. O Olo do Mar e chamou de novo o filho e pediu-lhe que repensasse sua forma de agir. Ele disse que a discórdia era necessária para o progresso. Somente daquela forma o ser humano criaria anseios de crescer e conquistar novos caminhos. Sim, ele estava exercendo a função que o pai lhe atribuíra e defendeu-se. O Supremo Criador aceitou as explicações. O mundo continuou a guerrear, o mundo continuou a progredir e a Jagunã não para nem para descansar. Gente, eu acho superimportante esse mito que contém a ideia da superação do marasmo, da preguiça e da acomodação. Então, é claro que o mito carrega nas tintas, ele é exagerado. Mas, por trás desse mito, está a disputa pelo progresso. progresso no sentido de melhoria de vida, de construção do bem-viver, do bem-estar. Então, se você se acomoda, fica resignado, você não avança. Então, esse princípio de promover a discórdia, que aí eu vou chamar de debate para avançar, é absolutamente fundamental e está assentado na ideia de construção democrática, de enfrentamento à desigualdade, de enfrentamento à intolerância. Então, irmãos, é preciso coragem de, eventualmente, se expor e fazer a guerra. Não no sentido da guerra, matar um, matar outro, não é sobre isso, é sobre entrar nas disputas com o sentimento e a convicção de que é assim que a gente melhora, na disputa, no debate, no enfrentamento de ideias, na construção, na desconstrução e na reconstrução, ou na desconstrução e na construção. Por isso que eu gosto tanto desse mito. Esse livro é uma delícia, gente. Esse livro aqui é cabeceira, não é? Você pode acordar e ler um negócio assim do nada e sentir uns recados ou, eventualmente, para escrever, por exemplo, sobre situações como as familiares que eu relatei ou essa da disputa de ideias, evocar uma mitologia que devia estar muito próxima da gente e não está. Sim. Esse livro de consulta, ele está sempre descendo da estante. É que nem o dicionário. Vamos para outro orixá? Dona Conceição Evaristo, Oxum. Essa é Oxum da nossa vida. Eu achei tão interessante que ela mesma escolheu também esse livro quando ela veio. Ela sabe, eu já falei várias vezes que Olhos d'Água é o meu livro preferido da Conceição, porque ele me evoca muito, ela fala uma coisa, da cor dos olhos da mãe, e ela me evoca muito esse sentido, de uma saudade até, sabe, Márcio? Sim. Da minha mãe, saudade de ser filha. Eu fiquei muito tempo, e até hoje não sei bem como conjugar esse verbo, se eu sou filha única, se eu fui filha única, porque a orfandade é uma coisa que é irreparável. Você não é mais, ao mesmo tempo que tem o encanto de você, em alguma medida, se ancestralizar, ou adentrar a perspectiva de se tornar ancestral, por ter se tornado a geração encarnada mais velha, por outro lado, é uma desproteção imensa perder a mãe. e esse livro, Olhos d'Água, me remete a isso. E a Conceição é um encontro também, para mim, amoroso e maternal. Ela foi uma das... Ela foi a amiga que eu... Foi a amizade que eu consolidei mais intensamente na pandemia. a gente trocou muitas mensagens, a gente se falou muito, de muitos medos, de muito tudo. E era interessante, porque ela perdeu a mãe na pandemia, e a gente se falou sobre isso. E eu já tinha mais de dez anos perdido a minha mãe. Então, eu que podia, em alguma medida, ser filha dela, estava consolando. A gente falava de Nanã, da figura de Nanã, de Nossa Senhora, do catolicismo mineiro, que é muito marcante para a Conceição. E Olhos d'Água, para mim, eu acho que ele é a Conceição em forma de livro. Sem demérito nenhum de todos os livros dela, mas esse livro, ele me alcança num lugar muito pessoal, esse da memória da mãe. Eu vi duas lives que vocês fizeram na pandemia, dois encontros. Zuna Fli Arachá, que também é lindíssima aquela conversa. E ela fala uma coisa que eu anotei aqui porque eu achei bonito dela para você. Ela fala, você sempre me emociona como uma filha que leva adiante a minha luta, a minha militância. E era muito bonito esse afeto transbordando a gente na pandemia sem poder se deslocar ainda e aquele encontro de vocês duas. E esse livro, é o que você falou, a Conceição é uma lista de dez livros indicados, ela escolheu o livro dela mesma, que tinha que estar aqui na biblioteca, sem dúvida. E a gente conversou muito e eu trouxe esse trechinho aqui também de Oxum. A cor dos olhos de minha mãe era a cor dos olhos de água, dos olhos d'água. Água, águas de mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida somente pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Então, é... Minha mãe era de Oxum, minha filha é de Oxum, Conceição é de Oxum, eu sou cercada de Oxum, de Capricornianas. Eu sou dela também, dela conheçam. É lindo, gente. Esse livro é lindo, esse livro todo mundo tem que ter, sabe? E ele tem essa... Eu não sei, esse sentido desse... Eu ia falar de abraço de mãe, mas é de olhar de mãe, sabe? Um exercício que ela fala de que cor eram os olhos de minha mãe, do exercício todo de reconstruir essa figura, esse afeto, esses significados. Ele me alcança muito fortemente. Engraçado que a gente descambou para a mãe. Engraçado não, né? Tu está misturando isso aí. Tem uma autora que você escolheu também, a Eliana Alves Cruz, Nada Digo de Ti, Quem em Ti Não Veja, que eu conheci também pela Conceição, que estava na lista dela, só que ela indicou solitária. Que foi um livro que eu li em duas madrugadas, que é uma bancada e que tem relação também com a morte do menino Miguel, que caiu do prédio, enquanto sua mãe, a Mirtes, trabalhava. E o que me chamou a atenção nesse que você indicou é que a Eliana, você entra e você não consegue sair. Isso. E eu não sabia nem como abordar esse livro, porque ele tem uma virada. Logo no começo, você fala, então, é por aqui que ela vai? que é quase difícil de dar spoiler, de falar do livro, mas é uma autora que eu soube também que vocês são amigas, e chegou a mim por... Nós somos amigas, e a nossa amizade, ela nasceu da Bahia, da busca pela ancestralidade na Bahia. Eu fui em 2016 com a Isabela, era até um projeto de livro, esse que eu nunca realizo, está ali minha amiga, me cobra toda semana, Mônica. Eu fui com a Isabela para Cachoeira, que é a origem da minha família materna, da minha mãe, dos meus avós maternos, e lá eu conheci um antropólogo, Cacau Nascimento, que falou assim, tem uma carioca que esteve aqui, está fazendo uma pesquisa parecida com isso, veio aqui buscar as origens no recôncavo, você tem que falar com ela, a Eliana Alves Cruz. E eu acabei conhecendo a Eliana, a pesquisa dela, muito mais avançada, premiada, maravilhosa, Águas de Barrela, é o livro, em que ela reconstitui essa história, e a Eliana, ela vira uma escritora, e eu acho que a Conceição fala disso também, da ficção, do romance ou da ficção histórica, em que você pega histórias verdadeiras, e ela é muito eficiente nessa pesquisa, e muito disciplinada. Eu amo o crime do caso do Valongo também, inclusive tive a honra de escrever uma breve apresentação e falando da importância daquele livro, inclusive para quem vive no Rio de Janeiro, conhecer a história do Rio de Janeiro, os personagens são fictícios, mas as histórias, os ambientes são reais, e esse livro, Nada Digo de Ti, Quem Ti Não Veja, ele é muito maravilhoso, porque, primeiro, ele é um road book, você faz uma viagem, então tem esse componente da reconstituição histórica, a Eliana é jornalista, e ela faz isso com maestria, mas ele tem uma protagonista mulher trans, e ela nos informa isso, isso não é spoiler, ela já falou e tem até apresentação. Eu comecei a ler sem saber nada. Você não sabia? Não. Porque quando foi lançado... Não, eu peguei, comecei a ler, peguei e fui para a praia, comecei a ler, comecei a ler, eu falei, ela é trans, aí eu fiquei achando, ela vai por aí, aí me despertou muito mais, porque o romance histórico, no século XVIII, que a gente estava ali, eu falei, nossa, e aí aquilo me despertou também, a virada que ela deu ali para mim, eu não estava esperando. Então, depois eu vi que estava na sinopse... Não, virada eu não vou contar, mas estava na sinopse, eu não estou dando espalha, não. Não, depois eu vi, depois eu vi na sinopse, eu falei, nossa, está na sinopse, mas é porque eu fui ler sem saber nada, aí eu achei isso um dado do livro, na hora que eu, sem ler a sinopse, cheguei nessa parte, e acho que no livro dela tem esses sustos, toda hora, uma virada, você fala, foi por aqui, e aí você não consegue sair. E ele é maravilhoso por isso, porque, quando ela fala do livro, é baseado em pesquisa. Existia mulher trans no século XVII, no Brasil, ou no Portugal, no Brasil Colônia, ou no Reino de Portugal. E a gente pega esse debate e parece que ele é uma questão, uma existência dessa contemporaneidade. Então, ela nos ensina muito. E a forma como ela, uma mulher negra, cis, hétero, escreve sobre uma mulher trans, num romance histórico, é respeitosa, é precisa, é admirável. Então, esse livro guarda alguns segredos ou alguns recados em relação à forma como um autor, ou, no caso, uma autora, pode retratar pessoas diferentes dela. e o quanto é valiosa essa dedicação da Eliana à pesquisa histórica. Isso é superimportante. Você aprende muito. Você viaja com ela. Não vou falar para onde, porque aí já falei que a protagonista é uma mulher trans. Mas você viaja com ela e você penetra num universo fantástico. É totalmente diferente de solitária que eu, enfim, li, adoro. A Conceição, inclusive, propõe um projeto de pesquisa. Vocês têm que assistir. Quem não assistiu, assistam o Parque de Ideias com a Conceição. Mas eu achei muito relevante essa perspectiva de um romance, uma ficção histórica, ainda trazer a ousadia da agenda, da transexualidade, da vida dessas pessoas lá e cá. Porque, em verdade, em boa parte do livro, você vê que tem coisa que não mudou. Sim. Vamos para... Recomendo. Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo. Você sabe que ela e Drummond são os nossos autores mais recomendados aqui nessa série do Parque de Ideias. Ah, que lindo. Drummond. E esse livro aqui, ele foi, eleito pela Folha, na época do bicentenário, o livro mais importante para se entender a história do Brasil. É. Eu sou fascinada. Até escrevi uma coluna quando o quarto de despejo fez 60 anos. E foi no primeiro ano da pandemia. Ou foi 2020, ou foi 2021. Acho que foi 2020. e o quanto é atual e o quanto é dolorosamente sofisticado. Ele é um diário preciso. Sim. A Carolina, e a Conceição fala isso muito melhor que eu e falou também sobre isso, ela não escolheu o quarto de despejo, ela escolheu o diário de Bitita. Porque a Conceição, ela está muito empenhar. Olha eu falando da Conceição. ela está muito empenhada em apresentar uma Carolina, em tirar a Carolina do quarto de despejo. Então, a Conceição tem falado muito, e até eu escrevi sobre isso, sobre esse uso da língua ser um uso intencional intencional e não da falta de letramento formal. E quarto de despejo, ele me comove pela capacidade de observação que Carolina tem, de observar e de retratar esse cotidiano. Então, ele é um documento histórico. E um documento histórico que, 62 anos depois, está acontecendo de novo. A gente debate isso. Sim. A fome, a mãe solo, que quer alimentar os filhos, mas que faz questão que eles vão para a escola. Essa história é a história do Brasil de 2023, tristemente. E essa mulher teve a capacidade de viver, observar, relatar, se indignar sobre isso. Não é condescendente. Ela fala, devia todo mundo passar fome. Quem governa devia passar fome. Ela tem recados muito objetivos e muito atuais. Então, é um livro obrigatório para entender o Brasil desde sempre. E, mais que isso, ele valoriza os saberes. Porque, quando ela subverte a língua e escreve, do jeito que ela falava, o que as pessoas falam, ela está reconhecendo, eu concordo inteiramente com a Conceição quando ela diz isso, não é sobre não dominar a língua e escrever errado. É sobre relatar pelo olhar e pela oralidade, pelas palavras e pela construção linguística que essas pessoas detêm. Então, tem mensagem. A linguagem é uma mensagem. E essa edição já é fiel aos cadernos originais. Parou, porque houve uma época que se editava fazendo correção gramatical, limpando, como se estivesse acertando a linguagem dela. Essa não é. E a Conceição está num grupo, junto com a Companhia das Dedas, para a republicação da obra, com esse olhar, com esse cuidado de não subverter a linguagem original. E o pau está comendo. Em 2023, muita gente criticando. É verdade. O mundo acadêmico, os intelectuais. Ah, mas será que deve ser assim? Será que não devia corrigir? Sim. A leitura fica muito complicada para quem não sabe ler desse jeito, dessa língua. mas a Conceição faz uma provocação que eu vou repetir aqui e tomar para mim. Grande Sertão Veredas, ninguém faz isso. É a genialidade. Então, tem racismo também na história. Sim. A Conceição faz parte de um grupo de curadoras, que tem ela, que tem a Vera Eunice, a filha da Carolina Maria de Jesus, e a professora Fernanda Felisberto, querida amiga, também, que está resgatando exatamente os originais e que tem uma atitude política de não corrigir, de respeitar a escrita, não porque não é uma glamourização do erro, é o avesso disso. É valorizar o olhar e a linguagem escolhida para expressar aquele olhar. tem uma carga política importante e estética. Você, na conversa com ela, vocês falam isso, do Guimarães Rosa ir documentar, gravar a forma como o sertanejo falava. Então, aqueles neologismos e neologismos que a Conceição identifica, tanto em Maria Carolina quanto em Guimarães. A Elisa Lucinda, que eu não esteve aqui, também chamou a atenção. É muito bom a gente pensar sobre isso, porque no Guimarães fica aparecendo sofisticação, pesquisa, e nela ficam querendo corrigir. Então, é bom chamar a atenção nesse letramento coletivo que a gente precisa todo mundo passar. Esse letramento, a gente está falando de uma construção de estética, mas da própria imagem. a Carolina é apresentada como a catadora de papel ou a catadora de lixo que escrevia. E, na verdade, o que ela era era uma escritora que precisou catar papel, sem demérito de catar papel, mas ela não era uma catadora de papel. O que ela era era uma escritora. E ela deixa uma obra vastíssima em relação a isso. e subverter e mudar essa ordem e apresentar desse jeito é letramento e faz toda a diferença. Porque é como quando falam que Cartola era um guardador de carro que compunha. Não! Ele era um compositor brilhante, talvez o maior ou um dos maiores, como eu tenho dificuldade de ranking, um dos maiores compositores da música brasileira, e a música brasileira é importante no mundo, então, um dos maiores compositores de música de todos os tempos, que o Brasil fez ser guardador de carro, porque não ofereceu sustento por um longo período da vida dele a partir da música. assim como Clementina de Jesus não era uma doméstica que cantava cantos de trabalhos africanos, ela era uma cantora de uma voz poderosíssima. Meu neto, de dois anos, ouviu uma vez, marinheiro só, tocou no carro aleatoriamente, essas playlists de aplicativo, e ele parou tudo. O que é isso? Eu falei, isso é Clementina de Jesus. Ela falou, eu não sou daqui, acabou, parou tudo. Ela não era uma empregada doméstica que cantava, ela era uma cantora que um país profundamente desigual fez sobreviver por décadas como trabalhadora doméstica. E aí, a gente tem que ressignificar Carolina nesse sentido, porque tinha domínio da língua, do português real, tinha uma capacidade de observação do cotidiano que poucos, que poucos brasileiros hoje têm, muito letrados do ponto de vista formal. Sim. Não entendem a fome, duvidam da fome. Eu ando por Copacabana e não vi ninguém comendo osso. As pessoas dizem isso, gente, autoridade. Não estou mentindo. Isso aconteceu. Isso é mentira dos jornais, quando a gente sabe que é verdade. E ela teve lá testemunha ocular, vivência daquilo e uma capacidade de disciplina, de organização narrativa, de escrita, que nos permite ter esse documento com essa qualidade, com essa verdade, 60 e tantos anos depois. Mais de 60 e tantos anos, porque ela escreve em 1950 e poucos. Acho que começa em 1956, acho, não é? Eu anotei aqui a data certinha. Foi publicado em 60. E ele acha o caderno... Mas a primeira... É, porque ele vai fazer a matéria. É, ele faz a matéria no Diário da Noite. 15 de julho de 1955. É a primeira coisa. Aniversário de minha filha Vera Eunice, essa que eu acabei de citar, eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. 15 de julho de 1955. Poderia ser 21 de março de 2023, ou não poderia? Então, tem que ler. Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo. Canindé Jesus, ó Clara. Ó Clara. Nossa, gente preta. Tem feitiço na palavra. É um Brasil que não se cala. Já chegou a beija-flor. Porque esse samba, ele é irresistível. Esse samba é uma aula. Esse samba é muito impressionante. E aquele carro de vocês passando juntos, Conceição, foi muito emocionante. Lindo. Vestida de acadêmica. Fica a dica. Maravilhosa, porque a beija-flor botou a Conceição no altar, que era uma biblioteca, vestida de acadêmica, e vários desses escritores negros, Ana Maria Gonçalves, Eliana Viscruz, Jefferson Tenório, Paulo Lins, Renato Nogueira, Jamila. Jamila veio em outro ponto, mas eles vestidos de acadêmico. Miriam Alves, vestidos de acadêmico, com um fardão estilizado, na frente desse carro. Muita gente não reconheceu, porque é o Brasil. Muita gente que viu, não entendeu, não sabia, não conhecia a cara daqueles escritores pretos. Mas é essa força que estava contida naquele desfile e nesse refrão, que é lindo, porque ele... Versos para a Cruz, aí pensaram, é a Eliana Alves Cruz? Pode ser, gente, se você reivindica que a Cruz é sua. Mas estava falando do Cruz de Souza. Sim. Conceição no altar, Conceição Evaristo, mas é também esse catolicismo que nos molda. A Nossa Senhora da Conceição. Canindé, Jesus, ó, Clara, Clara é a Clara dos Anjos, o livro de Lima Barreto, que eu gosto muito também. Canindé, a favela de Carolina. A favela onde Carolina morou, não é? Sim. Nossa Gente Preta tem feitiço na palavra, que é também ressignificando feitiço. Por isso que a gente tem que ver dicionário. Da Beija-Flor. Estou demorando muito, não é? Vamos passar para... Vamos. ...John Didion. O Ano do Pensamento Mágico que esse livro você propôs, eu comecei a ler, e ele é um assunto do luto que, às vezes, você evita. Você entra no livro e você não consegue sair. E a autora, ela passa um período muito curto em que ela perde o marido, subitamente, e a filha. E ela ressignifica, acho que, os depoimentos contemporâneos sobre o luto. É um livro muito forte que eu fiquei, não, Flávia, não faz isso comigo agora, não. E, quando eu vi, eu já estava dentro e não consegui sair. Mas é um livro impressionante. E a gente estava conversando aqui, que você falou que escolheu um pouco por conta dessa perda da sua mãe também, e que você lê muito sobre o luto. Eu leio muito... Eu leio a partir daí. A Didion e o Ano do Pensamento Mágico inaugura uma certa obsessão minha por leitura sobre luto, sobre morte e tudo mais. Não fazia muito parte da minha vida. E eu perdi minha mãe subitamente. E a minha mãe era tudo para mim. Como eu falei, eu cresci com ela. não era mais uma dependência financeira, material, mas eu me sentia de pé com ela. Era quem rezava por mim, era quem eu pedia que rezasse por mim. Então, foi uma solidão muito grande. E eu não entendi bem, por não ter vivido lutos ao longo da vida. meus avós todos morreram. Eu era muito pequena, muito menina. Não tinha a longevidade que tem hoje, a possibilidade de conhecer e conviver com as gerações mais velhas. Então, foi uma grande perda para mim. E ela morreu subitamente. E quem me deu a mão foi essa escritora com esse livro. Porque, fundamentalmente, ela autoriza o luto. Porque as pessoas falam que não fica assim, vai passar. E o luto é uma coisa tão forte, tão violenta. você tem raiva, você tem medo, você tem, às vezes, alívio. E ela trata de tudo isso, inclusive na pesquisa histórica, mas no sentimento dela. Ela perde o marido subitamente. E as coisas que mais me marcaram, que eram coisas que eu vivia muito no meu luto, que é você esquecer que a pessoa morreu. Ela fala desse ano do pensamento mágico, porque é um ano mesmo, o primeiro ano de luto, é um momento em que você acha que aquilo não aconteceu, que algum milagre vai acontecer e que aquilo vai... E eu lembro de vários momentos disso. Domingo à tarde, eu sempre falava com a minha mãe, de ter o ímpeto de pegar no telefone. Alguém botando a chave na porta e eu achando que era a minha mãe que ia entrar ali. e era impossível isso. Tem um momento do livro em que ela fala que saí para correr e voltei correndo para contar para ele, para o John. Acho que é John o nome dele. E, quando ela chegou em casa, ela lembrou que ele tinha morrido. Esse livro me deu o passaporte, o visto, para eu visitar o luto de verdade. E acho que nos é muito sonegado essa experiência. E, a partir dele, eu passei a ler vários livros de luto. Eu sou maluca dos livros de luto. Inclusive, um outro que ela escreve específico sobre a experiência da filha, que é muito diferente da do marido, mas vários outros. Agora, esse livro, para quem passou, está passando, está prestes a passar, porque, eventualmente, você está em fase de despedida de alguém, ele é, eu acho, absolutamente fundamental. E ele me ajudou muito a naturalizar as coisas que eu sentia. A raiva do sol, da vida que continuava. Eu lembro que me peguei torcendo por um título que o Vasco ganhou faz tempo, meses depois que a minha mãe morreu, e, ao mesmo tempo, pensando, o Vasco não tinha esse direito de ganhar esse título, porque a minha mãe não está mais aqui para festejar isso, porque ela era muito mais vascaína. Então, você vê a vida seguindo... Ela fala das ondas, como vem os sentimentos, vem como certas ondas que você é atravessada por aquilo. Nossa, é muito forte. Muito forte. E eu vivi uma coisa muito forte, meu luto foi muito forte, meu luto foi fisiológico, eu soube que a minha mãe morreu e eu perdi a força nas pernas, eu não conseguia me levantar. Bom, Freud vai explicar. E eu perdi a linguagem, eu fiquei 24, 36 horas falando como uma menina de oito anos. O que me salvou foi, inclusive, a escrita. no sétimo dia, eu fiquei falando Tati Bitati. Se vocês perguntarem a qualquer pessoa que me conheceu naquela época, eu fiquei falando como uma criança de oito anos mesmo. E já tinha quarenta e tantos. Então, foi muito violento. E aí, eu resolvi escrever e a minha linguagem voltou numa experiência de escrita em que eu contei a história da minha mãe, com suas sua saga. E, depois, esse livro. Ele me ajudou muito, me acompanhou muito. A última coisa que eu acho que eu falei com você lá atrás e falo aqui agora é esse sentimento aí da mãe, do filho único. Então, eu não tinha uma irmã para entender o que eu estava sentindo, porque é muito solitário ser filho único e essa orfandade. Porque eu vejo muitos irmãos que se reaproximam a partir dessa experiência do luto, da doença, da família. E eu senti uma solidão imensa, porque ninguém, ninguém no planeta estaria sentindo aquilo que eu estava sentindo, de perder esse meu chão. E esse livro me ajudou muito. Vou dar uma virada aqui. Se vocês estiverem bem. Vou dar uma viradinha, dar uma levezinha aqui. Já que falei da minha volta aos oito anos de idade, é sobre isso. Memórias de um Cabo de Vassoura, Origines Lessa, também da ABL. Esse livro é divertidíssimo. Esse livro é divertidíssimo. Ele é muito bom. Eu já vou comprar para todas as crianças da família, porque eu não tenho como não gostar. Eu fiquei com vontade de comprar também para deixar para o Marte. Ele ainda não está lendo, mas eu fiquei com vontade de dar. Quer ler só o começo dele, porque só o começo dele já é tipo... Você fala o quê? Que maravilha isso! É muito maravilhoso. Como foi a sua aproximação com a leitura? Você tinha alguém que se estimulava mais em casa? Foi na escola mesmo? Isso aqui foi professora primária. Minha tia Maria Lúcia, que quem me conhece já sabe, a minha professora, que identificou em mim um talento e pediu para a minha mãe que zelasse pelos meus estudos, que me transferisse para uma escola melhor. Tinha toda uma... Entendi. E a minha experiência de leitura e de escrita, eu devo muito a essa professora do meu primário. Quando chamava primário, hoje, eu tenho 53 anos, denuncia a idade, falar primário. Eu já fui cabo de vassoura, confesso, um cabo de vassoura como tantos outros. Seria longo contar tudo o que tenho passado nessa longa vida, desde que me arrancaram da árvore em que fui tronco e me levaram a uma oficina onde fui cortado, torneado e mil coisas sofri até conhecer a nova função que me reservava o destino. Aí, ele vira um cabo de vassoura e ele vira um cavalo de batalha de um menino. É lindo, porque o Origenes Lessa, eu adoro ele, porque ele fez também memórias de... Não, Napoleão em Parada de Lucas, Napoleão ataca outra vez, Napoleão é o nome que o cabo de vassoura vai ganhar. E ele vive altas aventuras, é uma fábula. Então, também, eu falei do Vinícius me apresentando a poesia, Origenes Lessa me apresentou a fábula e talvez tenha, sei lá, plantado em mim esse, sei lá, paixão por alguns objetos, enxergar a vida. É muito maravilhoso ele falando assim, existencialista como o cabo de vassoura, falando muito pior é a cadeira. Eu não queria aquele destino para mim. Alguém sentar... Pior ainda é o caixão de defunto. Imagina meu destino. Aí você vai pensando sobre a ótica da madeira, você gargalha, o livro é muito divertido. Olha, a Flávia Oliveira... Tenho visto e ouvido muita queixa pela vida fora, mas o triste mesmo, a suprema humilhação para quem foi árvore é acabar caixão de defunto. É muito, é muito legal esse livro, porque ele te... Ele te faz pensar em várias coisas. E eu adoro Origenes Lessa, vou contar uma história. Ele morreu já tem uns 20 anos, eu acho. E eu lembro, eu já procurei essa história em N lugares, o Google não me responde, eu acho que foi uma reportagem de televisão quando ele morreu. Ele tinha uma carreira de publicitário, e a história é de que ele fez uma campanha muito bem sucedida de uma marca de fechadura. O eslogan era fechadura tal, a fechadura que fecha e dura. subsecada com linguagem, com palavras e tal. E aí, ele tinha um cliente, a agência, tinha um cliente que achou aquela propaganda sensacional, aquele eslogan, e queria um igual para uma marca de sabonete. E ele dizia... Aí eu já estou um pouco encenando, porque eu ouvi a história no obituário dele. Não tem, não cabe, porque isso aí é muito específico, a fechadura que fecha e dura. Não, mas eu quero, eu quero, eu quero. Aí ele bolou a campanha e, no dia da apresentação, botou sabonete tal, o sabonete que sabo e net. Esse era o Origenes Lessa. A gente tem que reencontrar o Origenes Lessa. Ele é muito maravilhoso. Maravilhoso. E, às vezes, eu me pego falando isso, sabo e net. Tem coisa que não vai dar para fazer, gente. Desiste, moço. Maravilhoso. E uma coisa que eu adorei também, que a Flávia, não satisfeita de ir nos 15, ela escolheu o livro de crônicas que tem Drummond, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. Ela botou logo quatro em um aqui. Não tem mais isso, não existe mais isso. Essa coleção era maravilhosa, também foi leitura de escola. Isso aqui é maravilhoso, porque a seleção das crônicas são maravilhosas e você chega aos quatro de uma vez só. Eu entendi que era nesse tempo de escola seu. É isso. Por isso, está vendo? Foi uma coisa conjuntural, foi meio a travessia de leituras que me influenciaram desde a infância. Memórias de um Cabo de Vassoura, sem dúvida. E a leitura de crônicas, que hoje é um gênero também meio demonizado, ou desprezado. Eu não acho, não. Eu ouço sempre o Moutinho falando disso. a sua coletânea de crônicas, sim. Eu quero, mas nenhuma editora quer. Diz que não vende. É ruim, hein? Vamos soltar esse trechinho aqui que vamos ver se não vai. Faz um story. Faz um story. Atenção, editoras, Associação Brasileira das Editoras, vai ter. Mas é muito legal. E tem uma, que não sei se está nesse, que chama O Poder Ultra Jovem, que é a garotinha falando que quero lasanha. e o restaurante inteiro para. E o pai fala, não, vamos comer um omelete. E ela, eu quero lasanha, eu quero lasanha, quero lasanha. E aí, eu falo O Poder Ultra Jovem até hoje, acho que essa é do Rubem Braga. E aí ele fala assim, não, vamos pedir um omelete de camarão, maravilhoso. Se depois que a gente comeu um omelete, a gente ainda estiver com fome, a gente pede a lasanha. Que é claramente o adulto negociando. E, no final, ela fala, comeu um omelete, estava bom, estava bom, estava bom, mas eu quero lasanha. E aí ele pede a lasanha, o restaurante inteiro vem abaixo, é! Finalmente! Vitória da lasanha. Mas isso, gente, nos anos 70, entendeu? E hoje, o Marte é capaz de falar isso para mim, quero lasanha, quero muqueca. Domingo, a Isabela fez muqueca lá em casa, porque o Marte pediu. A gente está totalmente dominada pelas crianças. mas esse era o... É lindo esse livrinho, é uma coleção e acho que ele cumpre essa função do para gostar de ler. Sim, sim. Esse aqui também é um livro que você leu jovenzinho também? Li, li na adolescência. É. Capitã de Areia, gente, Jorge Amado, também está na seleção. Capitã de Areia já virou novela, filme, eu acho, mas também se relaciona... Eu tinha Círculo do Livro, quem é velho aqui conhece. Sim. Você pagava uma mensalidade e recebia um livro. Pássaros Feridos, eu li assim, várias coisas nessa época. Devia estar aí o Encontro Marcado de Fernando Sabino também, que foi um livro importante para mim na adolescência. Mas eu quis Capitã de Areia porque ele me alcança na sensibilidade social que é marca minha, cidadã e profissional. Olhar os meninos de rua, as crianças abandonadas, com um olhar lúdico, amoroso, sensível, solidário, empático. Eu acho que Jorge Amado me emprestou isso na leitura de Capitãs da Areia. Por isso que eu quis indicar, porque é uma leitura cidadã. Sim. Mar Morto também é um livro que me comove muito. Mas aí, por uma experiência escolar, de escrever uma redação que foi muito elogiada pela professora e que talvez dialogue com a minha futura escolha de carreira. Sim. Mas Capitãs da Areia não deixa de ser também isso, porque, se você passa a reparar nas crianças na rua, o que está por trás, que histórias são essas, eu acho muito bonito esse livro. Sim. Dos clássicos também, se trouxe a Gabriel Garcia Marques, Os Cem Anos de Solidão. Eu gosto muito desse livro, e esse aí é o traço de maluquice que eu esqueci de trazer para vocês, mas talvez, quando postar a nossa conversa, eu vou botar. Eu fiz um organograma da família, uma árvore genealógica. Árvore genealógica. E eu tenho até hoje, ela dobradinha, porque as pessoas vão... São várias gerações, e aí eu ia organizando para organizar meus pensamentos e quem é quem. E eu gosto muito de pensar nos Cem Anos de Solidão, nessa literatura do Garcia Marques, que chamam de realismo fantástico, e que não é de realismo fantástico, é a nossa vida, de lidar com encantados, com o invisível, com o mistério, e naturalizar isso. Então, a literatura, a academia, talvez a intelectualidade, chamou isso de realismo fantástico, mas isso é a vida da gente. Irajá é uma grande macondo. Por exemplo, isso, batizada na Umbanda e professora de catecismo. E cabe tudo isso. Não tem contradição. Esses fenômenos naturalizados, inclusive climáticos. Que estão no Jorge Amado também. Que estão no Jorge Amado, sim. Eu achei lindo, quando eu ouvi você falando isso, de que o realismo fantástico é um pouco da nossa espiritualidade expandida. Eu achei esse conceito lindo, de pensar assim, do povo latino ver dessa maneira, de alguma maneira. Eu acho fundamental. E eu lembro da Miriam Alves, poeta, escritora, falando isso aqui, nesse palco. Ela falou, não é ficção, é real, não é doença, e muita gente adoece por isso. Se alguém passa na rua e fala comigo, estou vendo o caboclo te acompanhando, e ela fala, muito obrigada, eu vou lá e vou fazer obrigação para o meu caboclo, que está me pedindo algo. e, eventualmente, alguém vai achar que aquilo é loucura, vai internar e vai medicar essa pessoa que está efetivamente vendo o invisível. E eu acho que essa literatura contém esses elementos que precisam ser naturalizados. A gente não é maluca, a gente vê caboclo mesmo, vê chuva, erê, vê gente, vê o invisível. Vê a avó, ouve a avó falando. Nossa, nem fala, isso é tão bom. Eu adoro, por exemplo, quando sonha, a minha irmã fica assim, o vovó gosta mais de você, só você sonha com o vovó. E ela fala, não é mãe de nada, não. Mas é engraçado, porque essa coisa de presença de você, dos que foram, por exemplo, de você, aquilo ser uma família expandida, de que você, em alguma instância, se acesse aquilo, está no seu cotidiano, é fantástico, mas não é a vida real da gente, para mim, pelo menos. Não é fantástico, é natural. Eu tenho um marido branco, ele tinha muita dificuldade de entender isso, em que, pese o fato da mãe dele, minha sogra e tal, também ter seu pé na Umbanda, frequentava uns terreiros e tal, mas o Aydan é muito, ou costumava ser, muito racional. e eu tenho uma ligação muito forte com entidade de rua, com o Exu, principalmente, que me abordam na rua, e eu me sinto bem, protegida. E, várias vezes, quando aconteciam desses encontros, ele falava assim, não é possível, você contratou essa pessoa para me perturbar aqui, porque isso não é, não pode ser normal, é normal. E, agora, ele já fala assim, lá vem o Exu aí, é contigo. porque, senão, você vai sair correndo e tem um recado ali que está rolando, que você precisa pegar esse recado e fazer alguma coisa dele. Sim. Então, não é realismo fantástico, é a nossa vida real. Vamos lá. Lígia Fagundes, Té, as meninas... Então, esse aí, adoro esse livro. E esse livro é mais ou menos que nem o Capitães no sentido de um empoderamento feminino. E até a Lia, que é a figura política mais aguerrida, ela me inspirou muito, essa personagem. A Lígia tem uma escrita muito sensível e eu lembro de um trecho absolutamente excitante no sentido sexual de esse livro. Ela está observando um homem comendo um pêssego. E ele passa o pêssego aveludado e a forma como ela foi construindo aquela cena, sabe? É tão marcante. Eu adoro pêssego. Ficou? Passei a amar pêssego quando eu tive contato anos depois. Mas esse é um trio de protagonistas mulheres. E aí também... Eu li na adolescência. Era um desses livros do Círculo do Livro. Então, era uma curadoria muito aleatória. E eu quis revisitar essa experiência porque alguns me marcaram muito. Eu recebi, nesse Círculo do Livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther, eu acho que fala Werther, de Goethe, que é um livro que, na origem, é associado a uma onda de suicídios na Alemanha. Hoje eu pesquiso também muito sobre esse tema do suicídio, a forma como isso deve ser retratado e tudo mais. E tem... A origem do mito, do tabu da cobertura de suicídio na imprensa tem muito a ver com esse livro. Foi um livro que me chegou pelo Círculo do Livro. Imagina esse livro... Jovemzinha. Né? Recebendo esse livro. Mas eu fiquei com Capitães da Areia e as meninas da Lígia Fagundes Teles. Não embarquei no Goethe. Mas é... Eu trouxe essa lembrança porque era uma curadoria aleatória e isso embasou muita produção acadêmica e jornalística em razão do efeito que aquele livro podia ter trazido. Então, o livro tem efeito. Sim. Efeito concreto de acolher, de amedrontar, de assustar. Por isso é tão importante a diversidade. Por isso é tão importante você ler livros de mulheres negras, de homens negros, de homens brancos, de mulheres brancas, de estrangeiros. Trazer essa... Essa diversidade de assuntos e pontos de vista. essa questão, voltando à Conceição, de ter entrado na Eliana, ela me trouxe Clarice Fortunato, que são relatos de histórias que eu não chegaria se não fosse a indicação dela. Por isso que também eu tenho tentado tanto trazer mulheres pretas que tragam livros de uma literatura que não está estabelecida, porque esse da Clarice Fortunato é de um casamento interracial em Vitória, que eles vão ser camponeses no sul. E o pai morre e ela vai viver uma situação de rua. E é uma escrevivência de situação de rua que vai ser mestrado depois na faculdade. Ter aquilo tudo ali é um relato assim, comovente. Muito forte. É, e que a gente precisa ter contato com isso, porque são histórias, realmente, a história que a história não conta. a gente está começando a se dar conta disso. Se dá conta disso, se precisa. Eu quero ouvir essas histórias que não chegariam, não estão no círculo do livro daquela época, que estejam no círculo do livro contemporâneo de alguma maneira. Isso. Bom, é o que a gente está fazendo aqui. É o que a gente está fazendo. E a Conceição, quando ela traça aqueles paralelos da Toni Morrison com a Carolina, com a linguagem dos pretos, Nossa, eu achei aquilo tão incrível. Ela fala, eu não li em inglês, mas entendo que ela estava reproduzindo aquela linguagem. Então, é tática, é estratégia de construção literária, que é o que ela defende em relação à Carolina. É muito bonito esses atravessamentos. Sim. Temos mais dois. Truman Capote. Já estamos em 27. Não, agora... Truman Capote e Ian McQueen. Ah, eu adoro o Ian. Eu já li vários livros dele. O Sábado não é dos mais famosos. O mais famoso é Reparação, que virou até o filme, e que realmente é a obra-prima dele. Mas eu acho Sábado... E ele tem uns livros que passam num dia. Nesse caso, não é num dia. mas é um dia marcante que, a posteriori, você diz, você sabe que mudou a sua vida por completo e foi um profundo mal-entendido. Esse livro é um livro fabuloso sobre um mal-entendido, sobre um desarranjo de um casal que não se comunicava bem e que pôs tudo a perder. Ele me desperta uma melancolia imensa. Porque, sabe assim, era para estar tudo bem e, de repente, esse copo veio para cá, esse aqui veio para cá e tudo degringolou. Não é um copo, é um sentimento, é um episódio, uma cena objetiva. Mas que, a partir dali, aquilo provoca um afastamento. E, de vez em quando, você não passa por uma sensação dessas, de, caramba, por que mesmo que eu me afastei de fulano. Eu acho que ele traz uma literatura que não tem absolutamente nada a ver com mitos, ritos, realismo fantástico e tal, mas que me despertou para essa coisa de se eu não tivesse falado aquilo naquele dia, naquela hora, entendeu? Se eu não tivesse dado ou negado aquele beijo, tudo podia ser tão diferente. e é um pouco o inventário de uma vida a partir de um mal-entendido num sábado. Uma torturinha, não é? Um pouco. É, mas, assim, é uma torturona. É, porque essas coisas que ficam... E se, para mim, eu tendo sempre me livrado do e se, porque... Mas ele dá aquela... Puxa! Sim. Sabe? Se tivesse atendido aquele telefone... Não é isso, é um caso objetivo, até envolvendo uma relação sexual. Mas, putz, ele entendeu uma coisa, ela entendeu outra, e, a partir dali, é como se fosse um... Desmorona. terremoto e abriu-se um abismo que não foi... Eu acho... Ele é muito genial, ele é um dos melhores escritores, eu adoro o Ian McEwan, adoro. E, por fim, aí é a jornalista. Tem dois... É engraçado que você fez uma divisão tão diferente... De ordem. De ordem, é. Porque eu pensei o Chico, o Dicionário e a Sangue Frio como esse pacote meio a jornalista. Entendi. E o A Sangue Frio talvez seja o melhor livro jornalístico que eu já li. Ele virou um filme também excelente, que rendeu o Oscar, eu acho, de melhor ator, roteiro adaptado, eu acho. Enfim, ganhou um caminhão de prêmios. É incrível o filme, mais o livro, e é um livro reportagem, um exemplar perfeito do que a gente chama do New Journalism americano, que é uma forma diferente de contar as histórias humanas. Guetta Lise é um expoente, mas o Truman Capote faz um mergulho a partir de um crime e ele vai entrevistar, reconstituir a história desse crime e entrevistar um assassino, mas um assassino violentíssimo, sanguinário, que ele humaniza, com quem ele se envolve, com quem ele se preocupa, com quem ele vai... desenvolve uma relação que atravessa a vida. O cara é condenado, vai ser condenado à morte. É uma história incrível. E a forma como ele escreve essa história, é um jornalista algo despido de moralidade, no sentido do julgamento. Do julgamento, exatamente. Ele se despe da moralidade do julgamento para entender quem era aquele ser humano que cometeu esse crime. e, em algum momento, ele é seduzido por essa figura. Então, assim, é o jornalista na essência e depois a travessia da fronteira que não devia ser atravessada. É muito interessante, é muito bom esse livro. E o filme é muito bom também. Quem não tiver saco de ler o livro, busca o filme, porque o filme é muito bom e bastante... Eu gosto de ver filme em que eu li o livro. Reparação é um que eu li e eu não gosto tanto do filme. Sobre Meninos e Lobo é um que eu acho muito impressionante. É bom, porque a gente fica crítico real. Se a gente lê o livro, a gente não mais... Não era assim. Essa pessoa não era assim. Porque o livro a gente cria para a gente, o nosso filme na nossa cabeça. Quando transpõe para a tela, às vezes a gente fica revoltado. Não é assim, não. Às vezes parece um estelionato. Mas esse livro, ele chama sangue frio também, o filme. E é muito bom. A forma como ele descreve o crime é cru, mas é jornalístico, mas é literário. As descrições muito bem feitas, muito bem elaboradas, dá um orgulho danado de estar na profissão. Então, esse bloco do Truman Capote, por esse livro-reportagem, o dicionário, por esse dever de lealdade com a língua. E o Chico, pela história documentada, acho que são obras que me alcançam no coração do jornalismo. Tem várias Flávias nessa seleção. da menina, da ativista em formação, da religiosa, da filha, da mãe. Mas todas, uma Flávia que tem um compromisso a partir da palavra. uma coisa que você falou por alto no Mano Brown é que é quase uma missão. É a partir da palavra que você se comunica, que você muda o mundo. É uma missão. A minha missão religiosa é comunicar. Então, eu levo muito a sério essa missão de comunicar. Eu preciso ser mais clara, no sentido da clareza. Mais preta e mais clara. Cada vez mais preta e cada vez mais clara. Mas porque eu soube da minha missão religiosa em comunicar. E isso é muito tranquilizador. Embora conhecer a própria missão seja muito desafiador, possa ser um fardo, uma responsabilidade imensa. Por outro lado, é tranquilizador. Porque você entende o que eu estou fazendo aqui. E você resiste às mudanças bruscas. Porque não necessariamente é sobre ter que mudar, ter uma guinada. Aí alguém me chama para fazer outra coisa, para ser chefe, para ser política, para entrar na academia. Não, mas eu... a minha missão, com muita tranquilidade, e, felizmente, eu me sustento, criei minha filha a partir dessa missão que eu conheci até depois, que foi na origem intuitiva, mas que já estava ali. Depois eu tive a confirmação de que a minha missão era efetivamente comunicar. Então, é muito tranquilizador. Não tenho esse dilema de... Ah, não, eu tenho que ir por aqui agora. Vou experimentar tal coisa, que vai ser mais próspera. Pode até ser que eu pudesse ser mais próspera em outra carreira, tendo feito outras escolhas. Mas eu me tranquilizo pensando que a minha missão é comunicar. E aí, talvez, por isso, eu tenha essa relação tão intensa, por exemplo, com o dicionário. Porque aí tem a ver com essa precisão. Por outro lado, eu sou muito rigorosa comigo. E me cobro muito. Então, não leio, não entrego nunca o tal do livro, porque você é escrutinada, porque é uma intimidade que talvez seja revelada ainda mais. Não posso falar. Posso falar por mim, mas acho que vai todo mundo concordar. A missão está cumprida belamente. A gente recebe a tua comunicação, as tuas palavras, as tuas ideias, e elas chegam diretamente no coração e no nosso pensamento faz sentido, nos abre outras portas, nos leva a outros lugares. Então, te ouvir, te ler, estar com você, trocar com você, tudo isso enriquece a gente de maneira... A gente sai melhor. Eu me sinto sempre melhor quando eu leio uma coisa sua, quando escuto você. Então, é uma honra enorme. Obrigado por ter vindo aqui, por esse tempo de conversa. Foi lindo. Estou me sentindo muito bem. Foi maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.